Bom dia, meu Jesus. Bom dia, meus irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Por aqui, Claudinho, chegando e pedindo a Jesus. Pedindo a Jesus por todo mundo. Pedindo a Jesus por todos nós. Pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos ilumine, que nos dê saúde, que nos dê sabedoria. Pedindo a Jesus que nos dê um coração bom. Precisamos muito de ter um coração bom. Precisamos de amar o irmão. Precisamos de perdoar os nossos irmãos. Precisamos de sermos humildes. Tudo isso são desejos de Jesus para nós. Ele quer que nós, homens, que nós perdoem, que nós sejamos humildes, que nós tenhamos um coração bom. Tudo isso é um desejo dele para com nós e nos aproxima dele, de Jesus. Nós não queremos nos aproximar de Jesus. Queremos, então pronto. Vamos fazer o que ele quer. Eu tenho visto, na semana eu estava vendo aqui, o povo hoje não está mais orando. O povo hoje não liga mais para a oração, nem oração, nem reza, nada. O povo liga hoje para a rede social, para a internet, para o mundo virtual. parece que tem gente que pensa que mudou tudo agora. Tudo agora é na internet, você não precisa mais de orar, de rezar, de fazer nada disso. É tudo na rede social. Gente, não se enganem. A Bíblia não mudou. Jesus mudou uma palavra da Bíblia. Continuou todo dia a gente vendo. Quem lê a Bíblia diz a mim que eu não leio, mas quem lê diz que está seguindo tudo que Jesus deixou, que ficou na Bíblia. Está seguindo tudo que tem na Bíblia. Então, ninguém ora mais. Eu não sei porquê. Ninguém sabe o valor de uma oração. Você não avalia o que uma oração é capaz. A oração, você consegue levantar um doente, você consegue curar diversos tipos de coisas. Você se aproxima de Jesus. E por que nós estamos nos afastando de Jesus? Estamos deixando de orar. Antigamente, toda noite, as mães botavam os filhos para rezar. Eu fui criado toda noite rezando o Pai Nosso e uma Ave Maria. Hoje, alguns dizem que a Ave Maria não volta mais, mas deixa para lá. Mas toda noite rezavam o Pai Nosso com a Ave Maria. Toda noite. Tinha que rezar isso aí. Mamãe está ali de lado. De manhã, quando acordava, também tinha que fazer isso. Hoje, a mãe vai dormir, o filho fica na internet, não está nem aí para o filho, nem nada. Não sabe se ele está acordado, se ele está dormindo. Quem é que está vendo na internet, com quem ele está falando. Acabou-se isso. Acabou-se a educação religiosa. Eu lembro muito. Tinha que rezar. E lá em casa, eu dormi, lá em casa, ficava o pessoal na calçada. Eu tinha que chegar lá fora, dar a bênção. Tenha seis, oito pessoas, eu dava a bênção a todo mundo. Quem fosse mais velho, eu tinha que dar a bênção. Fica a pai ali olhando. Hoje não dá uma bênção mais nem pai, nem mãe. É uma raridade um filho dizer, a bênção é papai, a bênção é mamãe. Gente, a rede social, essas coisas, mudou muito. Mas não muda a nossa fé religiosa, não muda a fé que tem em Jesus, mas vocês estão mudando. Porque com rede social, ser social, Jesus é o mesmo. É a mesma coisa de Jesus. É o mesmo Jesus. Então, vamos seguir Jesus, vamos fazer o que Jesus quer, vamos amar nossos irmãos, vamos ser humildes, vamos ser bons e vamos orar. Você, mais uma vez, eu vou dizer, você não imagina o valor de uma oração. Uma oração com fé, você não imagina o valor de uma oração. Lembre disso. Eu dava um pedido a Jesus por nossos irmãos que estão necessitando da cura. O subtenso João Maria lá em Natal, o meu filho Franco Nunes, o amigo aqui em Monserói, José Irônio Ferreira, e Dona Maria de Luz, lá na Maria, para fazer a cirurgia. Pede quieto, e bota a mão em cima dela. E se você quer fazer esse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal. Se gostou, curta assim mesmo, se inscreva lá, estou precisando, mas antes de tudo, olha que dia lindo, diga, obrigado Jesus, obrigado, obrigado Jesus. Vá orar.